Eu acredito que tenham pessoas que genuinamente eu feri, que genuinamente eu magoei, que eu gostaria muito de saber quem são. Eu gostaria muito de entender quem são. Lançou uma entrevista um tanto quanto chocante e talvez decepcionante, talvez não, decepcionante, na qual acusava Márcio Smelling, que trabalhava há muitos anos na Rede Globo, de ter cometido atos de assédio. Essa notícia foi divulgada, essas acusações vinham de depoimentos de testemunhas, e a principal delas era Dani Calabresa, e outras mulheres que também trabalhavam lá, mas se manifestaram de forma anônima, porém, todas confirmando casos ou contando coisas parecidas com o que aconteceu com a Dani Calabresa. A minha fonte principal nesse vídeo vai ser a folha da UOL, e vale reforçar que tudo que eu vou comentar aqui são as coisas que aconteceram, com base nas informações que a gente tem até o momento. Antes de tudo, por favor, por mais é provável que as atitudes que eu comento nessas notícias sejam, o meu vídeo é apenas uma exposição dessas notícias. Então, de verdade, não dê dislike no vídeo só por não ter gostado da atitude que eu menciono que a pessoa cometeu aqui, porque isso não prejudica a pessoa, isso só prejudica a mim, que estou expondo essa notícia aqui pra vocês. Então, isso faz meu vídeo não ser recomendado e me atrapalha bastante com descoberta de gente nova aqui pro canal e tudo mais. E se você quiser demonstrar indignação, ao invés de simplesmente dar um dislike ali, comente, diga isso nos comentários, porque isso pode levar a um debate, um debate interessante, a exposição de pensamentos, e além de tudo, os próprios comentários também me ajudam, ao invés de me atrapalhar, assim como o dislike. Então, se você estiver muito bravo com qualquer coisa que aconteceu aí nas notícias que eu falei, vem nos comentários, fala isso aí e vê quem concorda com você nos comentários também ou não. Desde já é isso e vamos pro vídeo. Eu narrarei alguns trechos da entrevista que expõe o Marcios e relacionarei elas com trechos importantes de uma entrevista em vídeo, que o Marcios foi entrevistado por Dolores Orozco. O Orozco, eu não sei como fala seu nome, moça, me perdoa. A galera tava ali comemorando o sucesso do Zorra Total, que tinha passado por uma série de reformulações, que foi o diretor Marcios Merlin que fez acontecer ali no programa. Bom, quais eram essas modificações, né? Bom, antes o programa Zorra Total tava muito batido, chato e... Convenhamos, ele tinha alguns temas meio polêmicos, meio chato e tudo mais. Ele passou por essa reformulação proposta pelo próprio Marcios e... Essa reformulação era politicamente correta, mas de acordo com os ideais e pensamentos, censuras ou não, né? Ou só decência mesmo das pessoas. E esse foi o motivo do Zorra ter tido tanto sucesso assim, né? Na reabertura dele, de certa forma, digamos assim. Bom, e aí, tava lá, nessa festa... Numa certa altura, a Calabresa subiu ao palco com outros colegas da equipe, né? E o Marcios, ele se juntou a esse grupo e se posicionou do lado da atriz. Eles cantaram uma música e ela dançava, só que ao mesmo tempo ela tentava se esquivar do contato físico com ele, tentando parecer natural. Ele reforçava o contato, corpo a corpo, e quando eles estavam na segunda música, né? Nesse karaokê, num lance rápido, ele puxou a cabeça da atriz em sua direção e tentou beijá-la. Ela conseguiu desviar disso, né? E deixou o palco e ela foi acompanhada da atriz Débora Lam. Bom, basicamente, o Marcios tentou beijar a Dani e ela se esquivou e beleza, ela saiu e continua. Tem muita coisa pela frente ainda, então vamos lá, prepara o coração. A uma certa altura, né, dessa festa, a Dani decidiu... Decidiu não, ela precisou ir ao banheiro, né? E aí, a porta desse banheiro dá pra um lugar com espelho que não fica à vista de quem tá no salão, né? Ou seja, é um cantinho escondido, digamos assim. Bom, quando ela saiu do banheiro, ela deu de cara com o Melin, que ela tava... ele tava esperando ela e ele tentou agarrar ela. Ela reagiu, ela bateu a parte de trás da cabeça contra a parede, né? E pediu que o Melin parasse, né? E o que vem a seguir não é muito confortável de se ler, viu, gente? Basicamente, ele imobilizou os braços da atriz, né, com uma mão e com a outra, ele puxou a cabeça dela pra tentar forçar um beijo, né? Bom, segundo o relato, que é a própria calabresa que tá falando aqui, ela fechou os lábios e virou o pescoço, obviamente, como, sei lá, nojo desse cara, se esquivou do beijo dele. Mas aí, como se não fosse suficiente, o cara, sei lá, lambeu o rosto dela, sabe? O cara lambeu o rosto da mulher com ela virando e pedindo pra ele soltar ela, né? E aí, pra piorar o resto, o cara tirou os 5 centímetros dele da calça e mostrou pra ela e tudo mais. E segundo o relato da própria Dani Calabresa, enquanto ela tentava sair daquilo ali, e ela acabou encostando aquilo ali sem querer, e é uma situação nojenta de se imaginar alguém passando, né? Ao reencontrar os colegas no salão, a calabresa teve uma crise de choro. Os atores Luiz Miranda e Jorge Saúma ofereceram a ela um copo d'água e confortaram a amiga. Bom, esse foi o primeiro trecho, né, da folha que eu queria mostrar pra vocês. E agora, bem agora, eu quero mostrar pra vocês um trecho da entrevista, que a mulher fala sobre duvidarem da mulher no ambiente de trabalho quando ela sofre algum tipo de assédio e denuncia. Muitas vezes ela é recebida como a pessoa que não compreende brincadeiras ou coisa do tipo. Mas, bom, fiquem com o trechinho que vai ser bem mais explicativo do que eu falando pra vocês. Não só a mim, mas assim, a mim, como mulher, não me causa estranheza, porque uma vítima de assédio sexual, enfim, quando ela sofre uma situação dessa, ainda mais no ambiente de trabalho, ela costuma ser desacreditada, ela costuma ser, enfim, colocada a sua dignidade à prova. A gente tem casos muito impactantes, recentes, que mostram isso. Então, acho que o medo dessas mulheres é compreensível de não vir a público e terem uma porta-voz. Você acha que isso não é um dos motivos de elas não estarem mostrando o rosto, o medo, a exposição? Eu não quero descredibilizar as vítimas em momento nenhum. Eu acredito que seja difícil pra pessoas que se sentiram feridas virem a público. Mas elas estão expostas. Toda a minha argumentação é ir à imprensa não as livra da exposição. E também, quando indagado, nessa entrevista sobre o que aconteceu no dia dessa festa, o Marcio diz o seguinte, presta atenção. Marcio, o que aconteceu naquela festa em 2017? Com você e a Dani? Eu não vou contar. O que eu posso dizer é que aquilo que aconteceu naquela festa, aquela narrativa é completamente fantasiosa. completamente. Ela é irreal. E tem testemunhas de que aquilo não aconteceu. Por que você não pode falar o que aconteceu? Porque eu não vou expor a Dani. Eu não vou expor a Dani dizendo o que aconteceu entre eu e ela. Nem naquela festa, nem... O que eu posso dizer, por exemplo, é que se tivesse acontecido aqui... Porque na narrativa da matéria da Piauí, a partir dali ela teria ficado traumatizada comigo. Isso não aconteceu. Uma semana depois, uma semana depois daquela festa, nós trocamos mensagens, uma mensagem... Fala isso aqui porque expõe nada, é só para dizer da nossa relação. Uma semana depois daquela festa, que eu teria feito aquilo, aquele absurdo, a Dani me convida para ir à Disney, eu e minhas filhas. Quero ir para a Disney com você e suas filhas. Uma pessoa que sofreu aquilo uma semana antes. Vai me mandar um áudio uma semana depois. O Marcius, ele também assume que cometeu vários erros na vida dele. Erros estes que possuem um teor parecido com esse caso, né? Não que eu esteja dando credibilidade ou tirando a credibilidade, né? Até porque tudo que está sendo mencionado aqui é uma incógnita. Vamos ver como é que vai ser a ação judicial e como as investigações vão proceder, né? Em relação a isso. Ele disse, segundo ele mesmo, né? Ele disse... Repetindo. Ele disse que ele mesmo foi um galinha, foi infiel, que ele traiu a esposa dele várias vezes, coisas do tipo. Mas quando ele foi indagado, né? Sobre o que ele fez, ele não responde a pergunta. Ele entra em outras pautas e sempre evita. Sempre evita. Você pode falar que atos foram esses que você hoje reconhece como errados e que você reavaliou? É muito doloso para mim, é muito doloso para mim, sentar com a minha ex-mulher e contar, porque só me interessa a verdade agora. Então, eu sintei com a minha ex-mulher e contei tudo, tudo o que eu tinha feito. Tudo o que poderia significar para ela uma traição, mesmo um flerte não realizado, eu contei. O que eu acho a respeito dos meus erros? Eu entrei ali, eu não era gestor, eu não sou administrador de empresa, eu não apresentei na Globo currículo de MBA, eu entrei ator e autor, colega dos meus colegas. E fui subindo na hierarquia da empresa, fui virando chefe. E eu achava, de verdade, que o barato era não mudar o meu comportamento. Vale também lembrar o que o Marcio disse. Se você não fez isso que a matéria descreve, que você fez, o que explica essas pessoas fazerem essa acusação? Por que essas pessoas estariam inventando uma história desse tamanho, dessa gravidade? Foram na Globo, algumas relataram isso também, foram à advogada, aceitaram falar com a reportagem da Piauí. É um delírio coletivo isso? Está todo mundo contra você? Não. Eu, assim, repito, eu... Maurício, nessa acusação, nesse grupo, isso é preciso ser dito. Eu acredito que tenham pessoas que genuinamente eu feri, que genuinamente eu magoei, que eu gostaria muito de saber quem são. Eu gostaria muito de entender quem são. E se isso aconteceu realmente, que eu acredito que aconteceu, me desculpar, reparar e assumir responsabilidade. Eu quero assumir responsabilidade por qualquer coisa que eu tenha feito. Mas existe também nesse grupo processos de vingança contra mim. Isso existe. Por quê? De pessoas que se sentiram desprestigiadas no trabalho, pessoas que perderam um lugar em programas que queriam estar. E aí, conversa comigo. O que você acha sobre isso? Seria tudo uma conspiração de pessoas que querem aproveitar o hype da coisa para obter algum tipo de vingança contra o Marcius? Ou são pessoas que realmente sofreram tudo isso? Ou algumas pessoas sofreram isso e as outras entraram no barco? Até porque é perfeitamente normal, né? Quando alguma pessoa sofre alguma coisa, várias outras pessoas tomarem o lado dela. Ainda mais quando é vítima de injustiça. Então, eu quero que vocês deixem nos comentários. É lamentável, né? Esse tipo de coisa acontecer de forma tão comum hoje em dia. Tanto que os meus vídeos da última semana até essa estão sendo basicamente com esse mesmo tema. O meu mulher que sofre algum tipo de injustiça, que sofre algum tipo de... Seja assédio ou seja coisa ruim, né? Mas todas elas proporcionadas por um homem. E pra ser muito sincero, eu espero que esses vídeos que eu esteja fazendo, de alguma forma, esteja fazendo algumas pessoas que sejam... Não precisa ser todas, até porque a mudança não acontece em todo mundo. Mas espero que esteja fazendo as pessoas refletirem sobre coisas que precisam ser faladas e coisas que... São coisas óbvias que não deveriam acontecer, mas que sempre acontecem enquanto a gente mantém uma mentalidade que defende pessoas que não têm uma mentalidade saudável, sabe? Uma pessoa tóxica ou... Sei lá. Um homem, né? Obviamente eu não tô generalizando nada. Você não precisa vir aqui no comentário e falar Ah, você tá falando que todos os homens são ruins, não sei o quê. Você também é homem. Blá, 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 blá. Aceita, sabe? Aceita. Aceita que tem um monte de homem merda aí no mundo. Obviamente não são todos, repito. Mas tem muito cara fazendo bosta por aí e fazendo a gente tomar naquele lugar por conta das atitudes deles e ainda assim são pessoas que saem impunes sejam por obterem poder, sejam por serem mais bem vistas que as mulheres que são vítimas, né? Acaba que quem deveria ser o culpado geralmente sai ileso várias e várias e várias vezes. Então, bom, eu quero que vocês debatam, eu quero que vocês conversem isso. Desde já é isso. Eu sou o Newton e eu me despeço de vocês. Fiquem com Deus. Papai, amo vocês. Até a próxima. Fui.